Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas nesse vídeo iniciado eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like. Estou aqui com a Yamashita 6 e vou acelerar para Chapecó agora com ela galera. Estou saindo aqui de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, cerca de 130, 140 km de casa. E vamos lá, troquei os manetes de embreagem de freio. Agora não está mais forçando, ficou show. Agora é só acelerar. Ficou muito bom. Eu nem sei por onde saí nessa cidade, cara. Estou todo perdido. Deve ser aqui. Acredito eu que sim. Agora tem que acostumar com a nova embreagem e o novo freio. Ficou muito bom o original, galera. Eu vim aqui para instalar os originais hoje. E ficou muito confortável. Confortável até demais. Que show. Agora eu vou acelerar para a minha cidade, de boa. Bem, sossegado. Vou passar no posto daquela abastecida. Daquela abastecida de leve. Acho que eu tenho que dar uma calibrar no pneu também. Parece que está meio murro, sei lá. Agora ficou mais alto a embreagem. Tem que baixar um pouco depois. E aí, chicoteando tudo. Cara, que dia lindo. Eu escolhi o dia certo para vir para... Para São Miguel. E aí, chicoteando tudo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui já, nessa principal aqui mesmo. Tchau, tchau. Deixa eu só largar ela aqui. Galera, já saí ali do posto. Agora a nossa viagem começa. Vamos acelerar. Chapecó nos espera. Toquei outras ideias com o frentista ali, bem gente boa. Parcerão mesmo. Então bora lá, o dia tá lindo. Olha o caminhão do exército na frente ali, que máscara. O exército, será que para a moto? Aqui na região eu nunca vi. Porque aqui em São Miguel tem o... Tem o batalhão, né? Na minha cidade não tem. Eu não vou tentar passar aí para... Para eles me enquadrar. Meus, o maneto original ficou muito show. Olha aí só. Fazendo cagada. Os caras do exército também, olha. Fazendo cagada. 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 Que viagem mais gostosa agora Sensacional essa viagem Dejeitinho aqui na Libosta Eles falaram que o canal da XJ estava meio vazio E eu esqueci de calibrar E eu esqueci 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 E aí E eu esqueci 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 E aí E eu esqueci E aí E eu esqueci E eu esqueci E eu esqueci E aí E eu esqueci 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 E aí E aí E eu esqueci E aí 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 60 e aí 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 E aí